Se Deus mandar eu pregar, eu prego Ele é o primeiro que vai embora Se o pastor prega a doutrina, ele sai empesado A palavra da verdade só dói nos crentes que estão em pecado Se Deus mandar eu pregar, eu prego Se Deus mandar eu cantar, eu canto Se é Deus que manda, eu não calo E se Deus mandar eu falar, eu falo Se Deus mandar eu pregar, eu prego Se Deus mandar eu cantar, eu canto Se é Deus que manda, eu não calo Se Deus mandar eu falar, eu falo Pastor que prega bonito, parece que é santarão Termino culto mais cedo, pra assistir televisão Cuidado, cuidado, irmãos Cuidado, cuidado, irmãos Devemos santificar pra não perder a salvação Se Deus mandar eu pregar, eu prego Se Deus mandar eu cantar, eu canto Se é Deus que manda, eu não calo E se Deus mandar eu falar, eu falo Se Deus mandar eu pregar, eu prego Se Deus mandar eu cantar, eu canto Se é Deus que manda, eu não calo E se Deus mandar eu falar, eu falo Tem crente que vem pra igreja Somente pra conversar Na hora da pregação Ele arruma alguém para fofocar É crente de língua grande Fala do pastor, fala de mim Mas se tu falar de Deus Tua língua vai cair Se Deus mandar, eu pregar, eu prego Se Deus mandar, eu cantar, eu canto Se é Deus que manda, eu não calo E se Deus mandar, eu falar, eu falo Se Deus mandar, eu pregar, eu prego Se Deus mandar, eu cantar, eu canto Se é Deus que manda, eu não calo E se Deus mandar, eu falar, eu falo Pastor ensinando errado, pregando o que que tem Se essas almas for babismo, pastor, a tua alma vai também As irmãs de saia curta, cabelo cortado, batom na boca O pastor liberou! Pastor me mostra na Bíblia, aonde a Bíblia mudou Pastor me mostra na Bíblia, aonde a Bíblia mudou Se Deus mandar, eu pregar, eu prego Se Deus mandar, eu cantar, eu canto Se Deus que manda, eu não calo E se Deus mandar, eu falar, eu falo Se Deus mandar, eu pregar, eu prego Se Deus mandar, eu cantar, eu canto Se Deus que manda, eu não calo E se Deus mandar, eu falar, eu falo Se Deus mandar, eu pregar, eu prego Se Deus mandar, eu cantar, eu canto Se Deus mandar, eu canto Se Deus mandar, eu canto